Olá pessoal, tudo bem? Quer desenvolver um pouco mais a sua habilidade criativa? Eu sou a Bia Pena, artista plástica e professora de pintura, aquarela, desenho e estou aqui para fazer um convite especialíssimo para vocês. É que quinta-feira, dia 19 de setembro, às 4 horas da tarde, eu vou ministrar uma palestra especialíssima no Centro de Cultura Raul de Leone, ali no centro, na Praça da Águia, a palestra é intitulada Processos Criativos. E é uma parceria minha com a APP, que me convidou para dar essa palestra aberta ao público, um evento gratuito, incrível, imperdível. Nessa palestra, de duas horas de duração, eu dividi em dois módulos. A primeira parte vai ser algo mais teórico, nós vamos ver vários artistas brasileiros e seus processos criativos, como que eles fizeram, como que eles fazem a sua produção artística. E depois vamos colocar isso em prática, numa oficina de desenho, não precisa ter inúmeras habilidades para desenho, é só para a gente colocar em prática, para a gente externalizar todo aquele conhecimento. Então, se você trabalha com artes plásticas, com design, com moda, com artesanato, tem alguma habilidade criativa, bora lá, vem comigo para essa palestra, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai tirar proveito para os seus trabalhos, ok? Então, quinta-feira, dia 19 de setembro, às 4 horas da tarde, no Centro de Cultura Raul de Leone, palestra sobre Processos Criativos com Via Pena. Agora, se você não tiver a oportunidade de participar da palestra, fique tranquilo, o evento será gravado, pelo menos a parte teórica, aquela primeira parte, e eu vou disponibilizar no meu canal. Então, eu tenho o meu canal no YouTube, peço que assinem, que se inscrevam no meu canal, clique lá no sininho de notificações, porque toda semana eu posto conteúdo novo, conteúdo de arte, de qualidade para vocês. Inclusive, o conteúdo da palestra será postado lá no YouTube. Eu também tenho o Facebook, a minha página no Facebook, Bia Penarte, página no perfil no Instagram, Bia Penarte também. Agora, lá no canal no YouTube é onde eu posto todo o conteúdo de qualidade para vocês, ok? Então, espero vocês, quinta-feira, dia 19 de setembro, às 4 horas da tarde, no Centro de Cultura Raul de Leone, para essa palestra imperdível, ok? Bora lá? Vem comigo! Você vai gostar, tenho certeza. Fiquem com Deus. Até lá!